Hoje nós tivemos mais uma boa notícia, hoje saiu a publicação de mais uma lista da promoção horizontal, Márcio. É isso aí, Redmaker, nessa lista de promoção horizontal, é bem extensa, tem bastante colega promovido lá, a maior parte dos colegas são aqueles que optaram pelo subsídio. Por que nós estamos trazendo essa notícia para vocês? Porque às vezes o pessoal olha lá a lista e fala assim, meu nome não está na lista, será que esqueceram de mim, será que teve algum problema e tal? Nós já detectamos se houve realmente um problema, mas é um caso pontual que nós vamos tratar com a secretaria. Mas sairão outras listas, Redmaker. Eu até entendo por que o pessoal fica um pouco ansioso, porque até o ano passado só saía uma lista por ano, lembra? Aliás, saía a lista prévia, depois saía a lista definitiva, mas era uma promoção horizontal por ano. Agora não. Agora a promoção horizontal se transforma em uma espécie de quinquênio, que todo mês vai ter uma lista lá de promovidos e tal, porque agora ela segue o tempo do servidor e não o tempo da administração pública. Então, você que ainda não saiu seu nome lá na lista de promoção horizontal, você já adquiriu o direito de mudar de letra? Calma, que sairão outras listas. A DRH está processando essas listas. Um dos problemas que nós detectamos lá, o Redmaker, é que tem gente que fez 18 anos para entrar naquela regra de transição lá, depois de 1º de maio de 2022. Então, vamos supor um colega que fez 18 anos de efetivo exercício, ele fez lá em 1º de junho de 2022. O sistema parametrizado está contando os 18 anos em 1º de maio. Aí tem colega que ainda não deu lá os 18 anos. Só que a lei não fala para contar o tempo lá. A lei fala para contar o tempo no dia da opção. Então, se o colega optou no dia 10 de junho, por exemplo, tem que contar o tempo dele no dia 10 de junho. Já tem 18 anos, tem que entrar na regra excepcional. Mas não é um problema de entendimento, é um problema de sistema. A DRH entende que tem que ser contado na data da opção, só que o sistema foi parametrizado de uma forma que só está contando até 1º de maio. Então, isso numa conversa a gente consegue conversar com a SMSU resolver esse problema. Então, a SMSU deve mandar para a gestão da demanda para eles reparametrizarem o sistema e fazer novas contagens. E aí começa a inserir aquele pessoal que não mudou de letra justamente por causa dessa contagem. Fora isso, tem aquele pessoal, o Radimaker, que não optou pelo subsídio e tem o direito de mudar de letra, que é o pessoal que já tem mais de 3 anos na mesma letra. Até o Vilar, acho que o Vilar está nessa relação. Talvez eu até esteja, viu, Marcio, nessa relação. Pois eu não optei também, né? Então, aí nesse caso, esse pessoal vai sair também as listas de promoção horizontal desse pessoal. Me parece que a DRH priorizou o subsídio, mas esse pessoal tem direito de mudar de letra e vai ser publicado, né? Se chegar no final do ano e tá, ó, esqueceram o meu nome e tal, a gente entra lá com o processo administrativo e tal e pede para corrigir. Mas assim, o que é direito é direito, vai retroagir a data que você... É como se fosse um quinquenio, né? Lembra um quinquenio lá que você demorava 2, 3 meses para publicar e retroagir a data que você fez lá o requisito que era 5 anos trabalhados, né? A letra são 3 anos trabalhados, vai retroagir a data que você tem direito. Então, pessoal, aguardem, um pouco de paciência, a DRH tem uma pessoa para processar isso e vai soltar as listas, tá bom? Agora, se perceber que é um erro que foi de contagem mesmo, né? Chama a gente, a gente vai lá e demonstra o erro para ver se consegue corrigir. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto